Você é louco, fuja, faz o trem Beleza, correu mijando Entrou no carro mijando Caralho, mijou na cara do parceiro, trapa Esse Kayox da Lounge ele é meio doido, né mano? Ele é meio doido ele Mentira Caralho, aquilo ali foi combinado, não é possível não, mano Maldade, hein, botaram um tablet cheio de milharal ali pras galinhas, filho Olha o gato Meu pet do Free Fire Moleque, com a pouco o gato do Free Fire O gato do Cirol vai estar daquele jeito, filho Olha o tamanho do tênis Caralho Escorregou, bateu logo a cara no chão, filho Desculpa, tá atrapalhando a viagem de vocês Isso aí é efeito, mano O tamanho daquelas orelhas Eu sou sujeito homem, pago pensão certinho e não deixa atrasar E esse mês que vai ser diferente Toma aí, meus moleque, que nunca falte Gente, acabei de fazer pra minha mãe Caralho Aí, vocês do chat aí, ó Tem que pagar a pensão, hein Vocês tem que pagar a pensão, hein, rapá É Filhote de vocês aí, um ralo aí, ó É Os filhos de vocês vai de ralo, trapa Vai de ralo literalmente Meus moleque, que nunca falte Gente, acabei de fazer pra minha mãe Que, pô, minha mãe merece Vou ir lá levar pra ela pra ver a reação dela Ó, mãe, o que que eu fiz pra senhora? Ah, obrigada Te amo, tá? Que isso? Por quê? Come, eu fiz de carinho Come, eu fiz de carinho Vou assistir de todo mundo que mandar aí, hein, galera Manda um salve pro meu tio Gosto de filme de ação Cu cabeludo Aí, ó Cu cabeludo de Santos Você é louco, tava aqui de boa Olhando aqui Passou um cara de skate Correndo o maior rápido Olha aí, olha aí Pronto, gente Pronto pra ser testado Vamos colocar aqui agora Caralho Meu ovo tá na nuvem Meu ovo tá na nuvem é foda, trapa Cara, botou uma absorvente Tá se sentindo na nuvem aí Meu pai não viu o bagulho, mano Ó, dá uma bicada ali na breja Quem terminou de copiar Pode sair Eu saindo Sendo que eu fiz Mano, esse aí era eu, tá? Esse aí era eu na escola, tá, tropa? Um textão grandão Que a professora queria que copiasse, menino Oxe, eu só copiava só o básico ali, ó E já era Saiu quebrando Não, como merenda da escola Oxe, tá limpando até a panela, menino E eu e meu amigo que Estávamos falando coisas inconvenientes Quando alguém passava Ô, nós, tu ainda tá com aquela coceira na bunda? Tô, isso Com a coceira Vai no pé Ô, eu que tô com a hemorragia aqui no rabo Ô, senhora Por que se chama meio ambiente? Eu Porque já destruímos a metade Caralho Pesado, hein Olha, acabou Oxe, oxe, oxe O vidro da Lamborghini, né? Ô, 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 ô Ai, mano Vou falar pra vocês Meu pai tinha um carro, rapaziada Meu pai tinha um carro Que você tinha que Empurrar pra cima mesmo Pro vidro subir, filho Senão eu não subia, não Do Logos, mano Você aí de terra Você mesmo Venha tocar nos meus órgãos Ó, fazendo aquele omelete Tacou Na mão Ai, 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 ai Nada mais permanente Nesta vida Do que uma gambiarra provisória Acho que o cara botou o quê? Foi um pé, tropa? Já era Aquele cara botou um pé E você vai perder um, ó Perdeu Que isso? Ai, ai, morreu Rapaz, ele tá sem zap Imagina um monte de demônio aqui agora Cara, né? Ah, que isso, cara? Aquela ali não era a Peppa não, tropa? Eu acho que era Era a Peppa e o George lá no fundo Achei que o cara tava de helicóptero, mano Não, volta aqui Volta Parece tá de helicóptero, né? Ó O moleque ainda continuou sentado empinadinho, né? O que é isso? Desfugou o sobaco Caralho Que moleque doido, mano Ai, vamos ver se há queda em câmera lenta aqui, rapaziada Mano, que moleque doido Ó Ó Ó Já veio o outro Nada 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 Pega, pega Pega Vai pegar ele? Não é isso aqui, rapaziada Meu cachorro não parava de latir para ver o que era Os pulas já parou na hora, filho Os polícia Cachorro não parava de latir para ver o que era E aí aqui no vizinho temos cachorro bem bonzinho também é ele até rir pra gente que ele está dando risada e o pessoal quem falou que sai com água não acreditem é mentira não sai, não sai quem é esse cara aí, trapa? é um cara ou uma mulher, mano? eu não sei quem é não você é curioso? essa pelúcia tá diferente pegou, pegou? boa caralho, saiu logo um gato lá de dentro se espreguiçando, o gato devia tá dormindo muito dentro da dentro da máquina, trapa a base da Virgínia é o é o Cássio? é o Felca? Felca? caralho, que moeca doente, mano e meu irmão que segue crise de riso e eu achei que ele tava morrendo não, não, não isso aí é uma mobilete, viado isso aí é uma mobilete não é uma risada não, viado crise de riso e eu achei que ele tava morrendo aí, só o caralho mas foi uma top, viu? muito bom mesmo, filé mas segundo os cálculos do Janiel aqui é 10 aí mais 15, 25 aí aqui, 45 aí aqui, 50 aí dá adiciona mais 30 aí mais 40 de peso mais 50 mais 60 mais 70 mais 80 mais 90 mais 100 aqui dá uma tonelada aqui é o turno dá uma tonelada segundo os cálculos dele aí sua mãe vai pedalar de bicicleta comprou um negócio pra colocar no pneu aqui na roda pra piscar ela leva a foto da Priscila aqui a caixinha de som ela leva um roda não sei por aqui caralho, a véia leva tudo na bicicleta, rapaziada a véia leva tudo na bike, filho pra não faltar nada, família pra não faltar nada ela leva tudo, tá? essa aí é chata ela é enjoada, família a buzina é um sininho de Belém e leva um bom ar agora pra que tudo isso ninguém sabe, né? mas tudo bem mano, o feco testando a base da viginha caralho, ficou muito engraçado eu acho que CSS em parka da ups e Skat a r u u a e essa não Eu acolhava mais Eu acolhava mais Eu regulo tudo Vamos lá na excrever A? Você diminuou tudo? Ah, porra, os caras, mano, os caras botou o bagulho foi no som da loja, eu não consegui ver Ah, eles conectam, nossa, eles conectam no AJBL, tropa, ó Eles conectam no AJBL e colocou 9A do ABC, 9A do ABC Legal aquela música, olha o tono Que isso, parceiro, esse cara é muito doido, né, mano?